Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, pra quem não me conhece ainda, sou a criadora aqui do canal Amor em Crochê by Debbie e sempre tô trazendo fofurices aqui pro canal. E hoje eu tô trazendo essa belíssima anjinha, olha que fofura, ela ficou com 19 centímetros. Vocês estão vendo um fiozinho saindo aqui? Na verdade, eu fiz com o intuito de luminária. Deixa eu botar o vestidinho dela aqui pra cima. Mas se vocês não quiserem utilizar como luminária, pode fazer com uma base aqui embaixo, quando tiver confeccionando um cilindro, uma base de estampa de sorvete, estampa de margarina, tá? O que vocês tiverem que possa dar suporte, vocês podem colocar aqui embaixo pra que ela fique retinha e pare de pé. Eu não coloquei nada porque ela vai ficar dentro desse pote que vai ser o suporte dela. Então, ó, eu enrolei aqui já um pouquinho do fio, fio de fada. Esse fio tem dois metros e tem três fases. É o mesmo fio de fada que eu coloquei no pinheirinho, no mini pinheirinho iluminado que eu coloquei aqui no canal. Se vocês não viram ainda, corre lá, gente, pra ver, porque tá maravilhoso a nossa mini árvore de Natal. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo pra depois vocês correrem lá pra conferir, tá bom? Então, eu vou enrolar. Eu vou deixar na luz parada. Ó, ela pisca mais lento também e depois luz parada. Deixa eu enrolar aqui de uma forma que as lâmpadas fiquem mais distribuídas. Deixa eu só ajeitar aqui que eu já volto com vocês. Pronto. Aí, eu vou colocar aqui, ó, dentro do potinho. Olha esse jeito. E volto o vestidinho pro lugar. Olha que maravilhosa que ficou. Não dá pra ver muito direito, porque tem bastante iluminação. Mas, se deixar no ambiente com meia-luz, fica maravilhoso. Tenho certeza que essa anjinha vai fazer o maior sucesso aí no seu cantinho de Natal. Deus abençoe o seu dia e que te traga a memória, coisas boas, pensamentos de paz. E não se esqueça que Jesus é o seu melhor amigo. Busque por ele, tá bom? Bora lá, então, para o nosso passo a passo. Pra fazer a base do corpo do anjinho, eu já adiantei. Fiz seis pontos baixos dentro do anel mágico, primeira carreira. A carreira dois, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Carreira três, um ponto e um aumento por toda a volta, 18 pontos. Carreira quatro, dois pontos e um aumento por toda a volta, 24 pontos. Carreira cinco, três pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 30 pontos baixos. Esse tamanho vai ser o ideal pro meu pote de vidro. Esse pote de vidro, ele é pequeno. Se eu não me engano, foi uma conserva de champion, tá? Aqueles cogumelos. Deixa eu medir pra vocês terem uma noção. O tamanho dele é nove centímetros e a circunferência 18 centímetros. Vou medir aqui também a boca, porque aqui é o tamanho que a gente vai fazer pra encaixar aqui. E aqui na boca tem 16 centímetros. Então, essa parte aqui da base tem que entrar aqui dentro do vidro. Esse tamanho é ideal pra esse tamanho de pote. Então, agora, nós vamos prosseguir fazendo ponto sobre ponto, só que pegando as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo. baixo. Coloco o marcador. E sigo trabalhando em bló, fazendo ponto sobre ponto. Trinta pontos baixos no total. Ah, e eu tô trabalhando com o fio na cor azul hortense, tá? Fio amigurumi. Agulha 2.2, eu esqueci de falar. Conforme a gente vai fazendo, eu vou falando aqui o que eu tô utilizando de materiais. Mas eu vou deixar também no... Mas eu vou deixar também na descrição do vídeo, ok? Toda a lista. finalizei a carreira 6, com 30 pontos baixos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo, agora, pegando pontos normais. Volto com o marcador. Nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Sequência de carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 7 até a carreira 27. Ponto sobre ponto. Finalizei as carreiras. Eu disse pra vocês que faria até a carreira 27. Fiz até a carreira 29. Porque ficou melhor pra dar altura certinha aqui no pote. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ó, colocando o pote aqui dentro, eu quero que fique um pouquinho sobrando aqui nas carreiras. Fazendo até a carreira 27, ia dar um pouquinho abaixo aqui. Então, eu fiz mais duas carreiras, tá? Aí, vocês façam de acordo com o potinho de vocês. Retiro o marcador. Agora, na carreira 30, nós vamos pegar em bló. Faço um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, coloco o marcador. Faço ponto sobre ponto. Trabalhando em bló. Finalizei a carreira 31. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo, pegando pontos normais. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois. Três pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Três pontos baixos e uma diminuição. Fazendo uma correção. A carreira anterior foi a carreira 30. Eu disse pra vocês que era a carreira 31. A carreira 31 é essa agora que nós terminamos. Com 24 pontos baixos. Fizemos diminuições. Três pontos e uma diminuição por toda a volta. Totalizando 24 pontos. Essa é a carreira 31. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Vamos fazer as carreiras 32 e 33, ponto sobre ponto. 24 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 33. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo. No ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz dois pontos. Um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 34 com 18 pontos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 35. Retiro o marcador. Corto o fio. Pulo um ponto de base. Venho no próximo com a agulha de dentro pra fora. Puxo o fio aqui pra trás. Venho no ponto onde estava o marcador com a agulha de dentro pra fora. Puxo esse fio aqui pra dentro da laçada. Ajusto bem os pontos. E arremato aqui por dentro. E esse fio eu deixo aqui dentro mesmo. Coloquei um bastão de cola quente aqui dentro pra ajudar a firmar depois a cabeça. Já cortei do tamanho, mas depois, acho que vai ser preciso cortar mais quando a gente colocar a cabeça. E eu venho preenchendo aqui em volta com fibra, pra ficar uma forminha. Depois eu retiro, pra não atrapalhar a confecção, e no finalzinho eu volto com o bastão. Mas a gente vai preenchendo só pra fazer a forminha aqui do bastão. A peça já cheinha, eu vou retirar o bastão. E ficou certinho a forminha. Agora, nós vamos trabalhar a parte do vestido nessas alcinhas. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte do arremate. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Faço duas correntinhas de intervalo. E dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto. Esse fiozinho aqui, a gente prende junto com os outros pontos. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo espaço, um ponto alto. Pulo um ponto alto. Pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Dessa forma. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizei a carreira. Venho aqui nas correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo. Venho aqui dentro do leque. Faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Aqui, entre os leques também. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. No mesmo espaço. Fazendo um leque. Uma correntinha de separação. Venho no próximo leque. Faço um ponto alto. Com duas correntinhas. No mesmo espaço. Um ponto alto. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Terminei a carreira. Já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro do leque. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Duas correntinhas de separação. Um ponto alto. Uma correntinha. Venho no próximo leque. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Vou repetir esse processo nas outras carreiras. Tá? Até da altura aqui pra cobrir o corpinho. Ok? Ok? Finalizei as carreiras de repetições. E ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras. Tá? Contando aqui com essa primeira. Venho aqui dentro do leque. Faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a carreira de acabamento. Subo duas correntinhas. Faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro pontos altos. Venho aqui no intervalo do leque. Faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo leque. E faço cinco pontos altos aqui dentro. Venho no intervalo do leque. Faço um ponto baixo. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Chegando no final da carreira de acabamento. Venho no intervalo. Faço um ponto baixo. E venho aqui nas correntinhas do primeiro ponto que nós fizemos. Fecho com um ponto baixíssimo. Corto o fio. Trago esse fio aqui pra trás e escondo aqui por entre os pontos. Vou colocar aqui dentro do pote. Pra vocês terem uma noção. Pra fazer a manga do vestidinho, eu venho com o fio hortência, azul hortência. Faço um anel mágico. Prendo com uma correntinha. Faço seis pontos baixos. Fecho o anel. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. E nessa carreira, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. Dois pontos baixos pra cada ponto de base. Finalizei a carreira com doze pontos baixos. Retirei o marcador, faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. Carreira de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira três até a carreira seis. Ponto sobre ponto. Doze pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira seis. Retiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas. No mesmo espaço, faço um meio ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. No mesmo espaço, um meio ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. No mesmo espaço, um meio ponto alto. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Chegando no final da carreira de acabamento. Retiro o marcador. Venho aqui no primeiro ponto que nós fizemos, um ponto baixíssimo. Finalizo com um ponto baixíssimo. Corto o fio de um tamanho grandinho, porque depois a gente vai costurar as mãozinhas. Então, já corto de um tamanho suficiente pra costura. Faço uma outra peça igual a essa. No mesmo momento em que termina de fazer uma, já pega na outra. Pra que não dê diferença no tamanho, por conta da tensão de pontos. Ok? Eu já tenho a minha outra peça pronta. Ó, e ficou do mesmo tamanho. Vou reservar essas peças e vou fazer as mãozinhas. Pra fazer as mãozinhas, eu vou utilizar essa cor, que é a cor que nós vamos trabalhar o tom de pele. É a cor porcelana. É um bege, bem clarinho. Faço um anel mágico. Uma correntinha. Faço seis pontos baixos dentro do anel. Fecho. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo. No próximo ponto, faço um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Totalizando nove pontos baixos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Nós vamos fazer as carreiras. Três, quatro, cinco e seis pontos sobre ponto. Nove pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira seis. Retiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Esses fiozinhos, eu coloco aqui pra dentro da mãozinha. Vou fazer outra peça igual e já volto com vocês. Com as duas peças prontas. Agora, nós vamos costurar aqui nas manguinhas. Vou colocar o fio na agulha de tapeçaria. Vou colocar a mãozinha assim, ó. Introduzo aqui dentro. De forma que ela fique presa. E venho dando pontinhos. Ó, saindo do outro lado. Faço alguns pontinhos até sentir que ficou bem presinho. Já ficou presa a mãozinha. E agora, eu levo esse fio aqui pra pontinha da manga. Pro início dela. Porque depois, a gente vai costurar no corpinho. Então, esse fio aqui já vai servir pra costura no corpinho também. Ok? Então, eu vou retirar da agulha. Vou fazer a costura aqui na outra mãozinha. E ficou assim a nossa manga. Já com as mãozinhas. Puxei os fiozinhos aqui pra ponta, pra costurar depois no corpinho. E agora, eu vou reservar novamente, pra que depois a gente faça a costura. Vamos iniciar a cabeça. Venho com o fio da cor porcelana, nosso tom de pele. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte de trás, no arremate. Pegando as alcinhas de trás. Nós vamos trabalhar em bló. Faço um ponto baixo. Esse fio já trago pra frente, pra gente ir prendendo. Faço ponto sobre ponto. Pegando somente as alcinhas de trás. Vamos fazer 18 pontos baixos. Finalizei a carreira. Eu vou chamar essa carreira como primeira, tá? Pra gente não fazer confusão. Então, aqui a parte da cabeça. Primeira carreira, ficamos com 18 pontos baixos. Pegando somente as alcinhas de trás. Venho aqui no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Pegando pontos normais. Coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. E nessa carreira, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos. Dois pontos baixos pra cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 36 pontos baixos. Fizemos aumentos em todos os pontos. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento por toda a volta. Totalizando 42 pontos. Na carreira quatro, vamos fazer seis pontos e um aumento por toda a volta. Totalizando 48 pontos. Eu vou adiantar essas carreiras e já volto com vocês. Finalizei a carreira quatro com 48 pontos baixos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Vamos fazer da carreira cinco, que é a carreira que vamos começar agora. Ponto sobre ponto. Da carreira cinco até a carreira 14. 48 pontos baixos em cada carreira. Ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 14. Vou puxar um pouquinho a laçadinha pra aplicação dos olhinhos. Viro a cabeça pra frente, o arremate fica pra trás. Ajeitar aqui o rostinho. Vou dobrar aqui ao meio. Pegar uns alfinetinhos pra gente marcar. E conto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Entre a carreira nove e dez, eu vou colocar um alfinetinho aqui no meio. Conto um, dois, três. Coloco o marcador. Um, dois, três. Coloco outro marcador. Vou retirar esse do meio. Vou utilizar olhinhos com traves de segurança número nove. Vou abrir o ponto com a agulha. Antes de colocar as travinhas, eu vou fazer um bordadinho. Coloquei um pedacinho de fio branco na agulha. Vou botar esses alfinetes aqui pro lugar. Introduzo a agulha aqui na parte de cima do olho. Deixo uma pontinha de fio pro arremate. Introduzo aqui na parte de baixo. Só isso. Corto o fio, faço o nozinho e faço da mesma forma aqui do outro lado. Como sempre faço, eu vou passar um pouquinho de cola de tecido aqui. E com o auxílio de um palitinho, eu assento o bordadinho. Eu gosto de fazer essa técnica pra que não saia do lugar na hora de colocar a travinha de segurança. Aproveitei pra fazer os cílios aqui de uma vez, em um olhinho. Tô utilizando fio preto. Tô utilizando esse fio que é próprio pra bordado. Ele é mais fininho. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Bem no cantinho do bordado branco. Eu introduzo aqui, ó. Bem aqui na altura do bordadinho branco ainda. E vou sair, ó, na diagonal, duas carreiras acima, dois pontos aqui depois do bordadinho branco. Eu não sou muito boa pra explicar bordado, então, acompanhe. Vim aqui no cantinho, ó, desse jeito. Saio desse jeito aqui. Introduzo aqui no final, essa linha reta. Venho aqui no pontinho ao lado. E introduzo aqui, ó. Bem no cantinho externo do olho, na parte de cima. E agora eu vou cortar o fio e fazer um nozinho aqui por dentro. Vou utilizar esse aplicador de olhos. Se você não tiver, pode aplicar com as mãos mesmo. Mas ele adianta muito a vida da gente, é muito prático. Agora, vamos voltar para as carreiras. E vamos começar a fazer as diminuições. Na carreira 15, nós vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 42 pontos. Na carreira 16, cinco pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 36 pontos. Carreira 17, quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 30 pontos. Carreira 18, três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 24 pontos. Carreira 19, dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 18 pontos. Carreira 21, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, totalizando 12 pontos. Carreira 21, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos, totalizando seis pontos baixos. Lembrando que conforme a gente vai fechando a peça, a gente vai preenchendo com fibra, tá? Deixa eu colocar o bastão aqui pra explicar pra vocês. A gente vem preenchendo com a fibra aqui em volta, tá? Eu vou retirar pra facilitar na confecção, mas no finalzinho, a gente volta com o bastão pra fechar a cabeça, tá? Então, não esqueçam de ir colocando o bastão pra ir preenchendo em volta, ok? Eu vou adiantar minhas carreiras e já volto com vocês. Finalizei a última carreira, cortei o fio. Coloco na agulha de tapeçaria e termino de fechar, pegando em todas as alcinhas da frente. Fecho, arremato e escondo esse fio aqui pra dentro da cabeça. Pra fazer a asa, eu já adiantei uma das bases. Fiz um anel mágico com seis pontos baixos, primeira carreira. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, 12 pontos. Terceira carreira, um ponto e um aumento, 18 pontos. Quarta carreira, dois pontos e um aumento, 24 pontos. Quinta carreira, três pontos e um aumento por toda a volta, 30 pontos. Sexta carreira, seis pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 36 pontos. Tá? Tirei o marcador, dobro a peça, vou colocar esse fiozinho aqui pra dentro. Introduzo a agulha pegando os dois lados. Faço um ponto baixo, duas correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto alto. Prendendo os dois lados. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. No mesmo espaço, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto baixo. Sempre prendendo os dois lados. Duas correntinhas. No mesmo espaço, ponto alto. No próximo ponto, um ponto baixo. E sigo fazendo dessa forma até o finalzinho aqui. Até fechar a asinha por inteiro. Tô utilizando o fio branco amigurumi. Finalizei. Vou cortar o fio de um tamanho bem grandinho pra gente costurar no corpinho. Vamos fazer outra peça igual a essa. Antes de costurar as asinhas, nós vamos costurar os bracinhos. Quero que esses bracinhos fiquem juntinhos aqui na frente. Então, é só posicionar aqui certinho. A costura é simples. É um pontinho no corpinho, um pontinho no bracinho, um pontinho no corpinho. Depois, a gente arremata aqui por debaixo e esconde o fio pra dentro do corpinho. Vou fazer da mesma forma aqui no outro bracinho. E ficou assim as mãozinhas costuradas. Eu dei alguns pontinhos aqui no meio também, pra que as mãozinhas ficassem juntinhas, tá? Aqui, ó, pegando as duas partes. Dei um pontinho pra unir. Alfinetei as asinhas. E vocês podem colocar na posição que vocês quiserem. Ela mais caidinha, mais levantadinha, tá? Vai a gosto de cada um, ok? Eu vou deixar as minhas, assim, mais retinhas. Vou dar uns pontinhos, pra que fiquem bem presas. E já volto com vocês. Pra fazer o cabelo, eu tô utilizando o fio Charme. Eu não tinha o fio Amigurumi dessa cor. E tinha o Charme aqui em casa. O Charme tem bem pouca diferença no tex. É um pouquinho mais fininho, mas não dá tanta diferença. E é essa cor castanha. Tem essa cor também no fio Amigurumi. Então, eu fiz seis pontos baixos na primeira carreira, né? O mágico. Carreira dois, aumentos em todos os pontos. Doze pontos. Carreira três, um ponto e um aumento por toda a volta. Dezoito pontos. Carreira quatro, dois pontos e um aumento por toda a volta. Vinte e quatro pontos. E a gente segue fazendo aqui os aumentos. Depois, três pontos e um aumento. Quatro pontos e um aumento. Até chegar na carreira oito, com seis pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 48 pontos. E depois, eu fiz da carreira nove até a carreira treze, ponto sobre ponto. Foram cinco carreiras de ponto sobre ponto. Retiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo. Faço seis correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo. E prossigo fazendo dois pontos pra cada correntinha. Vamos fazer aumentos em todas as correntinhas. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E repito da mesma forma. Seis correntinhas. Volto fazendo dois pontos baixos pra cada correntinha. Nós vamos fazer nove mechinhas nesse tamanho. Finalizei as nove mechinhas. Venho no ponto seguinte. Faço um ponto baixíssimo. Faço quatorze correntinhas. Venho na segunda correntinha. Faço dois pontos baixos. E prossigo fazendo dois pontos baixos pra cada correntinha. Finalizei a primeira mecha maior. Quatorze correntinhas. Voltei fazendo dois pontos baixos pra cada correntinha. Agora, em vez de vir no próximo ponto, eu vou pular dois pontos de base. Venho no terceiro, faço um ponto baixíssimo. E prossigo fazendo quatorze correntinhas. Volto fazendo dois pontos baixos pra cada correntinha. E assim por toda a volta. Eu vou fazer dessa forma pra não ficar com tanto volume. Tá? Mas se vocês quiserem um cabelo mais volumoso, é só pular menos pontos aqui. Tá bom? Vou adiantar e eu volto com vocês. Terminei todas as mechas. Arrematei. Cortei o fio de um tamanho grande pra costurar na cabeça. Deixa eu posicionar aqui. Essas mechinhas menores é a franja dela. Então, a gente ajeita. Coloquei o fio na agulha. A gente vê se tá bem certinho, tá bem centralizado. Não tá torto. E eu vou dar pontinhos aqui em volta. Bem aqui na beiradinha do cabelo, tá? Fazer a costura em toda a volta. Olha como que já tá linda a nossa anjinha. Agora, eu vou fazer um cordãozinho de flores pra colocar aqui na cabeça dela. Vou utilizar o fio verde pistache, fio amigurumi e o fio rosa quartzo. Faço uma laçada na agulha. Vou fazer algumas correntinhas e vou medir aqui, já falo pra vocês. Fiz 23 correntinhas. Essas correntinhas vai servir de amarração aqui atrás. Então, agora, 23. Vou contar a partir de agora de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Viro assim, dessa forma. Conto uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo com um ponto baixíssimo. E aí, as folhinhas vão ficando... Uma de cada lado. Tá vendo? Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conto um, dois, três, quatro, cinco. Prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu pego o fio rosa, introduzo aqui, ó, dentro da laçadinha. Ajusto bem aqui as laçadinhas, puxando o fio verde também. Subo três correntinhas. Venho aqui dentro da primeira correntinha. Faço um meio ponto alto. Três correntinhas. Venho aqui dentro da primeira correntinha. Faço um meio ponto alto. Três correntinhas. Dentro da primeira correntinha, faço um meio ponto alto. Três correntinhas, venho aqui dentro da primeira correntinha, um meio ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, dentro da primeira correntinha, um meio ponto alto. Fiz cinco pétalas. Agora, eu vou puxar um pouquinho a laçadinha. Corto o fio de um tamanho suficiente pra gente prender as pétalas. Não precisa ser muito grande. Coloquei na agulha, e agora, a gente enrola essas pétalas. Tem que ter paciência pra enrolar, porque elas são pequenininhas, muito delicadinhas. Enrolei, agora, prendo aqui, ó. Venho dando uns pontinhos. Agora, faço um nozinho com a outra pontinha. E corto o rentinho. Continuo fazendo o cordão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou virar, vou pegar aqui por trás, pra que a folhinha fique intercalada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Prendo com ponto baixíssimo. E aqui, novamente, vou fazer outra rosinha. Então, eu vou prosseguir fazendo dessa forma. E vou medindo aqui, ó. Eu vou fazer as minhas aqui, e já volto com vocês. Depois, no final, a gente pode passar um pouquinho de cola, pra que ela fique bem certinha aqui, ó. Na hora de pregar aqui, fica sobressaindo aquele... Onde a gente cortou o fio. Só passar um pinguinho de cola de tecido, e ajeitar aqui, que ela fica certinha. E ficou assim, o meu cordãozinho de flores. Cuidem pra que fique a mesma quantidade de correntinhas aqui no final, pra amarração. A minha, eu fiz somente com três florzinhas. E agora, eu vou acertar essas pontinhas aqui, ó. Eu vou esconder, vou passar cola de tecido, pra que fique com arremate bonito. Vou passar uma corzinha no rostinho da nossa anjinha. Aqui, abaixo dos olhos. E aí, eu vou colocar a tiarinha de flores. Eu vou levantar o vestidinho, aqui da nossa anjinha. E vou colocar o meu fio de fada. Vou retirar o papelzinho. Esse fio vem com três fases de iluminação, paradinho. Ó, pisca rápido. Pisca lento. E luz parada. Eu vou desenrolar o fio. Tem que ter muito cuidado pra que não embole. Esse daqui vem com dois metros, tá? Eu comprei uma quantidade que vem com dez. Então, vocês procurem na Shopee, que vocês encontram nesse fio de fada. Eu venho enrolando bem apertadinho. Não tem muita regra. Enrolo em toda a extensão aqui do cilindro. Já peguei o meu potinho. Já vou deixar ligado. Vou deixar na luz parada. E agora, eu vou encaixar aqui dentro do vidro. Desse jeito, ó. E volto com o vestidinho pro lugar. Colocar a tiarinha. Olha que coisa mais fofa. Eu vou apagar as luzes aqui pra vocês verem como que ficou. Olha que lindo. Maravilhosa essa luminária de anjinha. Olha só. E foi esse o resultado final da nossa luminária de anjinha. Podem ter certeza que essa fofura vai fazer muito sucesso no seu cantinho de Natal. Deixa eu trazer as medidas aqui pra vocês. Vou com 19 centímetros de altura. Se vocês quiserem também não utilizar como luminária, é só colocar uma base, em vez de colocar o vidro, colocar uma base no fundo aqui, ó. Deixa eu tirar pra vocês verem. Até soltou. Eu não prendi ela, só enrolei, tá? Porque aí a gente pode trocar depois o pisca-pisca quando acabar. Podem colocar uma base aqui no fundo, quando estiver confeccionando. Uma base de tampa de sorvete, tampa de margarina, pra que ela fique de pé, tá? Se vocês não quiserem utilizar o pote como luminária. Quiserem usar somente a anjinha sem servir como luminária, tá bom? Então, é uma ideia também. Bom, é isso, meninas e meninos. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.